Por estar aqui na casa do meu amigo Daniel Eu estava muito feliz, né? Por ter recebido esse convite maravilhoso que Deus deu pra mim E eu creio que Deus está aqui nessa noite Deus está aqui curando o coração de todos nós Eu creio que nós estamos recebendo a vitória A vitória é garantia de Deus Porque nada é impossível para Deus Nada é impossível para Deus Porque nada é impossível para Deus Porque nada é difícil para Deus Nada, nada, nada é difícil para Deus Só é difícil para a gente Mas para Deus não é não Deus, sabe por que? Não é nada difícil para Deus Porque Deus tem poder e tem milagre pra fazer hoje na sua vida Deus hoje tem milagre pra fazer na sua vida Hoje ou amanhã Ou pode fazer todos os dias Quando Ele faz com a gente todos os dias Deus abençoa a gente quando a gente pede Mas também tem que fazer a obra do Senhor Nós somos servos de Deus Nós estamos aqui pra fazer a vontade dEle A obra dEle Nós somos servos de Deus Nós todos somos servos de Deus Nós todos somos servos de Deus Não haja um que não seja servo de Deus Todos nós somos servos de Deus Todo mundo é servo de Deus Você pode virar a costa, parar de ser crente Mas uma coisa é que Deus lhe ama Deus entregou o seu amor todo na cruz do Calvário Todo pelo seu amor O amor por mim, por você E eu creio que é por todos nós Hoje eu estou aqui pra falar pra vocês Que Hoje é uma noite boa Uma noite de bênção Para mim e para você Que Deus continue abençoando você Cada dia mais Nós Nós somos ser humano Todos nós somos ser humano Deus criou o homem Mas só que não sabia que o homem ia pecar Por isso que Deus fez o homem Por causa de quê? Por causa de amor Amor de Deus Eu digo uma coisa Amor de Deus é muito bom É o que não falta Sobre aqui e pela terra O coração e Deus Tá aqui Deus está guardando Nós todos os dias Nossos corações Deus nunca vai desistir de você e de mim Nunca Você Pode ter Não o amor de Deus Mas Deus lhe ama Você não pode ser crente Mas pode ser crente Mas o Deus Você vai ser crente Você não pode Saber ler E ler a palavra de Deus Mas você sabe o que? Você sabe orar Você sabe perdoar É um homem que sabe perdoar E tem muito amor no coração Você pode ser indústrio Várias pessoas podem falarem de você Mas o que interessa é o amor de Deus Na sua vida Deus nunca vai lhe deixar Deus nunca vai desistir de você Por quê? Porque Deus lhe ama Deus lhe ama Ama todos nós aqui O mundo não liga Por amor de Deus Porque não tem amor de Deus No coração E eu vou falar pra vocês Que seja crente Porque Deus está voltando Não é brincadeira Não é nada Que seja Satanás Mas aceite Jesus Como salvador Porque ele está voltando Eu não sei Que pode ele vir amanhã Pode vir depois da manhã Mas eu sei Que um dia ele vai vir Mas se fosse amanhã Ele ia ser bom demais Todo mundo voando para o céu E os outros lá Na Bíblia diz assim Que quando Cristo voltar O mundo vai ficar em desespero A hora toda Vai ficar em desespero E diz que ia cair um furacão gigante Aqui na terra E qualquer um que fica aqui na terra Vai ser morto por ele Então Vigia crente Vigia e orai Para que nada tem ruim De mal aconteça na sua vida Por isso que a igreja E a gente tem que estar em oração A gente tem que estar em oração Tem que Encher a oração De poder de Jesus Cristo O mundo não está lá Fazendo o que você quer Mas você tem Deus No seu coração O mundo não está lá Fazendo o que Imposta para você Vencer Mas Deus está lá No seu coração Ele protegendo Até o fim Nunca desistirá de você Nunca mais Eu creio Aquela dor Que você está sentindo agora Vai passar agora Em nome de Jesus Está irrepreendido Em nome de Jesus Agora Aquela dor Que você está sentindo Na sua perna No seu braço Na sua barriga No seu ombro Ela vai passar agora O satanás Tenta de tudo Para lhe impedir Mas só que Deus Está com você A gente não tem Que adorar o ser humano A gente não tem Que adorar o pastor A gente não tem Que adorar Outro ser humano A gente não tem Que adorar amigo A gente não tem Que adorar ninguém A gente tem Que adorar o nosso Deus Qualquer dia Que a gente Estiver lá no luto Sofrendo Fazendo várias coisas Que atrapalham A nossa cabeça Que nós não temos Tempo De fazer Mas Deus Está lá Lhe protegendo Mas Deus proverá Deus proverá A hora toda Não tem Nada de um minuto E dois minutos Deus Proverá Deus proverá Sua vida Sua casa Sua família O seu pai Sua mãe Protegerá Toda a sua vida Não haja Não haja Uma vida Que esteja sem Não haja Um ser humano Que não tenha vida Porque Todo ser humano Que Deus Deu a vida Foi todos nós Todos nós mesmo Só que O que eu disse Naquela hora Deus Ele Pegou o ser humano Fez Sabia que nós É feito de barro Nós é feito de barro Eu e você Todo mundo É feito de barro Deus veio E fez a gente Assim de barro Fez os nossos olhos Nosso nariz Nossa boca Nosso ouvido Deus foi estudo na gente Quando a gente Quando Deus Fez todo o corpo A limpação De todo o corpo De nós Deus Suprou O fôlego Da vida O que é isso Fôlego Da vida É que Deus Deu fôlego Para nós Na nossa vida Da barriga Para a gente Nós respirar Porque se a gente Não estivesse respirando Porque se não fosse Deus Para estar nos guardando Aqui Agora Nós já estamos Mortos Se não fosse Deus Para estar lá Naquela cruz do calvário Sofrendo lá A gente já estava aqui Eu sofrendo No luto Aqui na terra Só sofrendo Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Que acontece Aqui na terra E todos nós Fala Qualquer coisa Tem ser humano Que briga Que Que é ignorante Que fala Várias coisas Que não agrada A Deus Mas Deus Está lá Olhando Deus Está amando Aquela pessoa Que está falando Aquilo Se alguém Estiver falando Mal de você Não ligue Para ele Só diga Uma coisa Que é essa Deus lhe ama E pronto Deus lhe ama Só diga isso Porque o que ele Está fazendo Não é de Deus É coisa errada Que não se agrada A Deus Então Você só vai falar Coisa isso Ou se você quiser Você vai falar Mais coisas Sobre Deus Mas se ele não gostar Deixa a vida dele Para lá Você cuida da sua E ele cuida da dele Porque A sua vida Você está com Deus E ele Não está com Deus Ele está sem Deus Então é para isso A gente tem que vigiar E orar Para cada dia mais Fortalecer O pão de cada dia Que a gente come A gente Olha duas vezes Para o espelho A gente repara A gente repara Aquele espelho Não está bom Mas só que Quando a gente Olha para o céu A gente vê O Espírito Santo Descendo sobre as nuvens De cima para baixo Aí ele vai lá Quando você está orando E diz Ore mais Ore mais Vigie mais E ele diz uma coisa Para você Não deixe de orar Nunca deixe de orar Assim Quando você Tiver assim Quando o sono Lhe apertar Quando você não tiver sono É o Espírito dizendo Ore mais Vigie mais Vigie mais Ore mais Porque é preciso Para orar Ele diz essa mesma coisa Eu não sei Se você sente Mas eu sinto O Espírito Santo Ele diz mesmo assim Ore e vigie Porque um dia Você não vai precisar Daquele cara Que ele estava Lhe ajudando Porque aquele cara Poderia virar as costas Não é? Ele poderia virar as costas Mas o que? Ele não virou as costas Ele queria ajudar Mas só que A única coisa Que queria ajudar dele É Deus Deus Ele Reforma a vida da gente Ele faz Milagre na vida da gente A cada dia Mas Deus Ele faz Tudo O impossível Para nos agradar Deus Ele tem amor Por nós Porque Deus Nunca desiste de nós Deus Ele faz tanta coisa No milagre Deus faz tanto amor Com a gente Que a gente nem percebe Mas o povo Não percebe também Mas tem os crentes Que é fiel Crente que é fiel A Deus Que é servo de Deus Sente aquilo Que Deus está falando E protegendo E prometendo Para ela Mas eu vou dizer uma coisa Vou dizer uma coisa Tudo Que Deus Lhe prometeu Tudo Tudo que Deus Lhe prometeu Que você guardou Aquilo tanto Que não teve Tanta coisa Para você Fazer E não teve condições De comprar Tudo aquilo Que Deus Lhe prometeu Tudo aquilo Que Deus Lhe prometeu Ele vai fazer Um dia Para você Mas Acalma Se acalma É só você Ter fé Fé a Deus Porque a única coisa Que se tiver fé É fé Isso me agrada Toda vez Então A gente Tem que ter o que? Calma Fé Porque o dia A gente Vai ter Que precisar De um amigo Mas só que O amigo Não é ele O amigo É Deus Deus está ali Protegendo você A cada dia Mas só que o amigo Não protege você É Deus Que protege você A cada dia O ponto Em cada dia Que nós Resolve Falar E fazer Nós temos Muitas pessoas Dizem assim O ponto Em cada dia Você tem que Trabalhar Mas só que é assim O ponto Em cada dia Você tem que Orar E também Trabalhar Para tudo Que tem O tempo Você vai Ter que Fazer Mas espere Porque a fé Está de pé A fé Nunca Desiste A fé Nunca Desistiu A igreja Orando E o mundo Lá Sofrendo Fazendo a vontade Do satanás E a gente Aqui A igreja De pé A igreja De pé E o mundo Lá Fazendo a obra Do satanás A igreja Vigiando Orando De pé E o mundo Lá Fazendo a obra Do satanás Que não se deve Fazer E tem várias Pessoas Que faz A obra De Deus Mas tem umas Que não faz Que não se agrada A Deus Nós temos Que fazer O que? Nós temos Que orar Mas o que Eu digo É uma coisa A gente Não é só Acreditar no dinheiro A gente tem Que acreditar Em Deus Se você ganhar Aqui De uma vez Uma telecena Você vai ter o que? Você não liga Para o dinheiro É Deus Você vai ter Que orar Pedir a Deus Agradecer Porque tudo Que a gente Que não falta Na vida da gente É Deus A gente tem Que agradecer Pela vida De hoje De amanhã Depois da manhã Hoje Nós estamos aqui Fazendo a palavra A obra de Deus A obra de Deus Para que nada De ruim De mal Aconteça Com a gente Nenhuma Vez Nem um dia Mas Deus De uma coisa Para você Nunca desiste Filho Eu estou com você A qualquer minuto A qualquer hora Todos os dias E o que eu digo E o que eu digo Para você É nunca falhe Nunca falhe Nas promessas Do Senhor Nunca falhe Porque Deus É fiel Tudo 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 que tem aqui Na palavra De Deus Tudo que tem aqui Na palavra De Deus Está escrito Lá Tudo que tem aqui Na palavra De Deus Está escrito Lá no céu Tudo que está aqui Escrito Está escrito Lá no céu Tudo que está aqui Escrito Na palavra De Deus Está escrito Lá no céu Nós podemos ser Famosos Ricos Cheiros De dinheiro Mas A gente tem que ter Amor de Deus No nosso coração Não é só o dinheiro A gente pode Dividir o dinheiro Com alguém Mas A gente vai ter Que o que Pedir a Deus A gente Tudo Para a gente Várias pessoas Dizem que tudo Para o ser humano É normal Tudo Para o ser humano É normal Várias pessoas Dizem Eu não sei se Alguém já disse Para você Mas Toda pessoa Diz assim O ser humano É normal Não Não é todo o ser humano Porque tem ser humano Que tem assuntos Problemas Graves Tem diabetes É Diabetes Tem depressão Tem várias coisas Que Tem doença Mas só que Essas pessoas Tem vez Que ela tem cirurgia Cirurgia grave Aí essa cirurgia grave Que tem gente Que não tem condições De pagar Que tem gente Que não tem condições De pagar Você vai ter Que fazer o que Você vai ter Que ter fé Orar Olhar Para Jesus E dizer assim Senhor Eu não tenho condições Mas por favor Me ajuda Deus vai lhe ajudar Eu creio que Deus vai lhe ajudar Mas uma coisa Que eu quero lhe dizer Aqui agora É o negócio Deus Ele está Nos protegendo Nos guiando A cada dia Então Mães e pais Pode Dizer isso aí Para o seu filho Aqui agora Eu vou lhe dizer Um negócio aqui Que é para você Dizer para o seu filho Ou para a sua filha Aqui agora Na Bíblia Diz isso aqui Andai nos caminhos Dos seus filhos No caminho Que deve andar Andai os seus filhos No caminho Que deve andar Então esse caminho É de Deus É glorificadoso Porque Deus Não falha Aquela pessoa Que está com doença Doença Que não tem condição De pagar Você olha para Jesus E diz assim Deus Eu não tenho condição De pagar Senhor O que que eu faço? Você faz assim Deusinho Espere que um dia Eu vou guardar Esse dinheiro Preparado Para pagar Essa consulta Que você deve Mas só que eu Eu vou enviar Um ser humano Aí para pagar Então quer dizer Que Deus vai o que? Que Deus vai milagre Que Deus vai vitória Na sua vida E na minha Eu creio Em nome de Jesus Que Deus está fazendo Milagre na sua vida Hoje Pode ser amanhã Pode ser depois da manhã Mas Deus está fazendo Milagre hoje Na sua vida Glória a Deus Aleluia O ser humano pode desistir Mas Deus não Você pode desistir A hora que for Você pode Ficar Ajoelhado 24 horas Mas Deus responde Sua oração Quando você está orando Deus responde Sua oração Mas para tudo O que tem É o tempo Deus Diz Deus disse Para o ser humano Todo que não Que não tenha tempo Todos nós Tem tempo Você crê Se você crê Aí Já ora Hoje Quando você for dormir Se você crê Já manda Essa palavra Aqui para Deus 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 eu te amo Contata o 3 Para você dizer Deus eu te amo 1 2 3 Deus eu te amo Porque Tem vários seres humanos Que não amam a Deus Que é Vários seres humanos Que não amam a Deus Mas tem uns que amam Porque é sangue De Cristo Que derramou Sobre a gente Para que nada de ruim De mal aconteça Com nós Todos nós Somos fiéis A Deus Não haja um Que não seja fiel Todos nós É fiel a Deus Porque Deus Ele tem Milagres Na sua vida Para fazer Hoje Deus Ele tem milagres Na sua vida Para fazer Hoje Amanhã Depois da manhã E eu creio Então Tudo para mim É o amor de Deus Tudo para mim É o versículo E o amor de Deus Eu vou orar Aqui Em nome de Jesus Órgão Senhor meu Deus Eterno Pai Abaçoe a eu Todos nós Eu Protege as nossas vidas Para que nada de ruim E de mal Do santo mais Aconteça com nós Em nome de Jesus Fica conosco A cada dia Mais Para que nada de mal Aconteça com nós Fica conosco Perdeu os seus pecados Para que nada de mal Aconteça com nós Amém Eu vou cantar um hino Cantar um hino Cantar um hino Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Pra cantar Abordona esse Deus E morre Se não tem motivos Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Jó Você não tem motivos Pegar as suas mãos Se não tem motivos Se não tem motivos O que você vai fazer Glória a Deus Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus que Deus Deus tomou E tu seja O nome do Senhor Glória a Deus A ele é glória A ele é honra E o amor Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus é fiel Amém Glória a Deus Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Pra cantar Abordona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Em menos por ver 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 Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele E tu é dele Jó Você não tem motivos Perder os seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus que amor Bendito seja O nome do Senhor A ele é glória A ele é honra A ele é honra A ele é glória 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 Pra sempre amém A ele é glória Deus me deu Deus que amor Bendito seja O nome do Senhor A ele é glória A ele é glória A ele é glória A ele é honra E o louvor Deus me deu Deus que amor Bendito seja O nome do Senhor A ele é glória A ele é glória A ele é glória A ele é glória E o louvor Amém Amém